Olá amores, tudo bem? Gente, hoje eu vim dar uma dica super genial para vocês, assim. Há uns dois dias atrás eu mostrei para vocês como fritar o ovo no microondas e é tudo de bom, né? Você vir sujar o fogão, sujar a frigideira, que exploda gordura na tua cara, enfim. E hoje eu vim ensinar para vocês... Ah, bom, antes eu quero te perguntar quantos minutos você gasta para cozinhar o ovo em fervura? Quantos minutos você deixa o ovo lá fervendo até que você desligue o fogo e ele fique bom? 5 minutos, 10 minutos, tem quem deixe 15, 20 minutos até. Se a gente deixa muito tempo ele fica rocheado, esvendiado e não fica legal. Então, gente, eu descobri uma maneira de cozinhar o seu ovo em apenas 1 minuto de fervura. Em tempos de crise, é uma ótima dica porque você economiza muito gás. Então, vamos lá para o passo a passo? Vem comigo! Vamos lá para o passo a passo. 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 Vamos lá para o passo a passo.